No vídeo de hoje falaremos de um cartão de crédito do Santander, já vou mostrar pra vocês. Hoje não vai ter abertura de envelope porque eu já abri, ele chegou tem alguns dias pra mim. É esse cartãozinho aqui ó, 1 barra 2 barra 3 do Santander. Sempre quando eu recebo algum cartão de crédito aqui em casa, eu gosto de trazer o review pra vocês, mostrando o cartãozinho pra vocês verem o cartãozinho bonitinho, tem aproximação. Gosto de falar os benefícios do cartão, o que você pode conseguir com esse cartão, o que você não pode conseguir, enfim. Dá todo o parâmetro geral sobre o cartão de crédito que eu recebi. Esse aqui é o 1 barra 2 barra 3 do Santander, ele tá na categoria Platinum, tá? Então vamos falar desse cartão, vamos falar possibilidade de upgrade que apareceu pra mim, se eu vou fazer, se eu não vou fazer, limite, e vou falar de pontuação também desse cartão de crédito. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas, cartões de crédito e renda extra, de uma forma clara, direta e objetiva, uma forma que eu sei que você vai entender. Se você tá no vídeo, deixa o like, o like aqui é obrigatório porque o seu like me ajuda muito, então não custa nada você só clicar no botãozinho do like aí que realmente ajuda muito o meu conteúdo aqui. E se você gostar do que eu mostrar pra você, da minha didática, do meu conteúdo, se inscreva no nosso canal aí pra você se tornar um brother, uma sister, e seja muito bem-vindo ao meu vídeo, e vamos lá. Vou falar como que esse cartão chegou pra mim até o momento, tá? Eu tinha aquele cartão SX do Santander, eu tenho uns outros cartões que eu não desbloqueei, um da Smiles, enfim. Tinha alguns cartões ali, eu não uso muito Santander, vou até falar pra vocês como que eu consegui esse cartão com um bom limite, tá? Porque o Santander era um banco que não me dava limite, tá? Não sei se minha conta lá é antiga, antigamente eu não ganhava um bom salário, não que eu ganhe hoje, um dia a gente chega lá, mas eu tenho essa conta no Santander, deve ter aproximadamente uns 7 anos, tá? E foi um, sei lá, um emprego que eu ganhava um salário mínimo, eu trabalhava em shopping, um pouco mais de um salário mínimo, e minha conta não movimentava muito, tá? Então essa conta é antiga, ela tá aqui, eu uso ela porque ela é antiga, eu tô saindo um pouco de Santander, mas agora até gostei, porque eles me deram esse cartão com um bom limite, tá? Eu não tinha limite no Santander, eu não conseguia cartão, eu sempre tentava qualquer tipo de cartão e sempre falava que não tava disponível pro meu perfil, só consegui o SX com um limite muito baixo, acho que meu limite no SX deve ser R$800, é um limite muito fraco, eu tinha outros cartões, já tinha cancelado no passado, enfim, não sei o que aconteceu, tá? Santander não me liberava limite. E como eu consegui bons cartões no Bradesco e no Itaú, eu uso os dois, tá? Só que o que eu fiz? Eu gerei ali, eu fiz a conectividade do Open Finance, conectei o Santander com o Bradesco, com o Itaú e com outros bancos, tá? Isso já tem um tempo e na época isso nem resolveu. O que que resolveu o Santander me liberar cartão com um bom limite? Eu vou mostrar o limite pra vocês, é um limite acima da média, até fiquei surpreendido porque realmente Santander não me libera limite nem cartão. Eu nem vou dizer que eu criei tanto relacionamento bancário, porque realmente eu nem uso os cartões do Santander, tá? Nem sei quanto tempo que eu não uso o cartão do Santander, tem anos e anos e anos. Mas a minha conta tá lá, cadastrada no meu CPF, cadastrada outra chave Pix, que era pra ter isenção no SX, que eu nem usava, só tava lá. E por ser prático, eu sempre deixei lá cadastrada a chave Pix, tá? Mas como tem a questão aí do cheque especial, que não cobra juros de 10 dias, deixa o CPF e tal, vou até analisar isso porque às vezes você precisa de fluxo de caixa e você consegue pegar lá sem pagar juros, tá? Então um detalhe importante aí é, o que que eu fiz no Santander, tá? Como meu CPF tá cadastrado lá, eu recebo muito Pix por lá. Não muitos valores, mas recebo, sei lá, Pix de 300, 100, 200, 500, às vezes 700. E o que que eu fiz? Eu fui movimentando a conta. Às vezes eu até mando o valor meu pra mim mesmo, tá? Só que se você fizer sempre isso, só isso o mês todo, não vai adiantar. Por quê? Eles conseguem perceber movimentação do seu CPF pro seu CPF. Não quer dizer que é uma movimentação falsa, tá? Às vezes você realmente tá movimentando dinheiro. Só que se você só faz isso, eles vão perceber que realmente você tá simulando um relacionamento bancário e uma movimentação bancária falsa, tá? Então sempre tenta usar nomes de terceiros, sei lá, manda pra sua namorada, pro seu amigo, pede pra ele mandar pra sua conta e você movimenta um pouco assim no mês. Mas enfim, eu sempre mandava valores, tá? Valores realmente reais, que tava acontecendo aí, pessoas tinham que me passar. E como minha chave Pix tá lá, sempre o CPF é mais fácil passar. Então sempre caia valor lá. E tem tipo assim, um ano que eu tô movimentando a conta sem fazer mais nada. Só recebendo dinheiro lá, eles não mandam valor e tal. Aí de um tempo pra cá, eles me ligaram, tá? Oferecendo um cartão de crédito. Eu fui, ah, beleza, vocês estão me oferecendo um cartão e tal. Eu vi num aplicativo que tava isento de anuidade durante um período. Eu falei, ah, vou pegar esse cartão. E foi aprovado um barra dois barra três, o que simplesmente não acontecia, tá? Todo cartão do Santander, que eu tentava ser aprovado, falava que não tinha disponível pro meu perfil, só o ESX, tá? Eu achava muito estranho, porque em outros bancos eu tenho altos cartões bons, com bons limites, open finance e tudo. Mas o banco, com o tempo que ele foi vendo o meu movimentação bancária, ele foi atualizando a minha renda, tá? Você consegue atualizar a sua renda. Você não consegue falar o valor que você quer. Ou seja, eu não consigo ir lá e colocar que eu ganho 10 mil, tá? Por exemplo, ah, eu vou, tô com, minha renda ali tá 4.500, tá? Eu vou e coloco que tá 7 mil. E tem que esperar 90 dias, tá? Pra atualizar. Ele vai falar, não. A gente analisou aqui sua movimentação bancária e sua renda aumentou pra 6 mil. Nenhum valor que você pega vai ser que eles vão aceitar, tá? Então isso é importante você saber. Então com essa movimentação bancária, o banco foi liberando pra mim o cartão. E simplesmente liberava esse cartão com ótimas opções de upgrade. Vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, vamos falar um pouco do cartão, sobre a pontuação. Então esse aqui é o cartãozinho de crédito aí, ó. 1 barra 2 barra 3, o cartão do Santander. Ele tem uma pontuação dinâmica, tá? Você ganha 1 ponto esfera a cada dólar gasto em compras físicas. Então você vai no supermercado, usa o cartão físico, você vai ganhar 1 ponto por dólar gasto. É uma pontuação muito baixa. Ganha 2 pontos esfera a cada dólar gasto em compras online. Então essa pontuação dele online aqui é excelente, tá? Por quê? Você vai comprar no site ali, usa esse cartão. Porque 2 pontos por dólar gasto no esfera é cartão alta categoria lá já, tá? Então se você for usar em compra online, usa ele. Se for usar em lojas físicas, não usa ele. Porque realmente 1 ponto por dólar gasto é péssimo. E você ganha até 3 pontos por dólar gasto em compras internacionais, tá? E aqui pra você ser isento de anuidade, acumulando a parte de R$1.000 em compras. A cada fatura você tem 50% de redução na anuidade. E clientes correntistas Santander tem mais 50%, tá? Só que isso aqui, ser correntista Santander, não pode ser a categoria que fala de serviços essenciais, tá? Tem que ser alguma categoria que você paga taxa. Eles são espertos, tá? Mas rola algumas campanhas. Inclusive hoje tá rolando, ó. Se você pedir o cartão, você fica isento de anuidade até junho de 2023. 2023, então pode ser uma opção pra você iniciar o relacionamento aí com o banco. Outra coisa bacana, você pode solicitar até 5 adicionais sem anuidade, tá? Então isso é um ponto positivo. A anuidade desse cartão, ela é R$12,37. E seguindo aqueles requisitos que eu te falei, você fica isento, tá? A minha tá isenta até um período, eu não vou lembrar até quando. Mas se cobrar também, liga lá no Santander e reclama. O não você já tem, tá? Agora falando um pouco sobre o cartão aqui do meu limite. Eu tô dentro do aplicativo Way, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que eu já tô com ele selecionado. Olha pra vocês ver o limite que eles disponibilizaram pra mim. R$13.500 de limite, tá? E olha pra vocês ver, eu tenho outros cartões aqui bloqueados, ó. O da Urvisa Gold, da Smiles. Eu tenho esse Flex cancelado. Esse aqui também tá cancelado. Eu tenho o SX com limite de... Vamos ver o limite. Aí tá, ele fez upgrade, tá? Então provavelmente eles pegaram o SX e fizeram upgrade pra esse aqui. Então tá com limite bem baixo de um centavo. Então esse cartão tá cancelado. Então eu só tô com esse cartão hoje aqui, né? Antes eu tinha o SX com R$800 de limite. E pra vocês verem que o limite veio muito bom, tá? Através da movimentação bancária e do Open Finance, tá? Foi através disso, criando um pequeno relacionamento bancário. Não foi um relacionamento bancário tão completo porque eu nem usava os cartões dele, tá? Em relação ao upgrade, tem umas opções aqui boas pra mim, tá? Só que eu não vou fazer o upgrade, tá? Porque meu cartão tá isento de anuidade. Olha pra vocês verem que eles estão me dando opções de upgrade por Santander Elite e pro Santander o NIC, tá? Então dois cartões excelentes. Só que eu venho em mais detalhes aqui. Você vem aqui em comparar o seu cartão atual, tá? Com o seu cartão atual. E olha pra você ver, eu tô com anuidade isenta. E nesse aqui eu corro o risco de cobrar uma unidade até de R$83 mensal. O que pra mim não compensa, tá? Porque esse cartão aqui eu só vou usar pra compras online. E dois pontos por dólar gasto online, pra mim tá excelente, tá? Tá ótimo a pontuação desse cartão. Vai ser a mesma pontuação do NIC, tá vendo? Que a cada um dólar gasto é dois pontos esfera. Então só usar o 1, 2, 3 ali, 1, 2, 1, 2, 3, pra poder fazer compras online e físicas ou uso meus outros cartões. Anuidade isenta. O Santander tem uma opção bacana. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra vocês de conquista e limite. Tá vendo? Que você consegue aumentar o seu limite através de metas que eles vão dando aqui. É uma opção excelente, tá? Então é isso aqui referente ao cartão de crédito. Ele não dá acesso à sala VIP, tá? Então esse é um ponto negativo. Mas é um cartão, uma opção boa, um limite bom, 13.500 de limite. É uma opção pra girar as estratégias de milhas e tudo mais. E é isso aí. Mais um review pra vocês. Sempre quando for chegar algum cartão aqui pra mim, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.